Glórias a Deus, olha só, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, juntamente com você, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, glórias a Deus, queridos, olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida, ensinamento dos céus para o meu e para o teu coração, olha só o que diz a palavra do papai, lá em Juízes capítulo de número 6, versículo de número 11, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos Midianitas. Eu quero que você perceba uma coisa, que a palavra de Deus está nos falando a respeito do tempo em que o povo de Israel estava sendo subjugado pelos Midianitas. De tempos em tempos, os Midianitas vinham ao arraial da Israel e levavam tudo o que eles haviam plantado, tudo o que eles haviam construído, tudo o que eles haviam feito, Ou seja, todas as obras das mãos dos Israelitas eram levadas pelos Midianitas. Agora observe só uma coisa, os inimigos estavam à porta, porque este tempo se aproximava ao tempo da colheita. Logo os inimigos estavam à porta da Israel. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele pega uma porção de trigo. Agora imagina a cena comigo, os inimigos se apoderavam de tudo o que era de Israel. Já era tempo de colheita, eles já estavam acampados na porta do arraial. Agora entenda, todos os lugares onde se colhia e se preparava os grãos, deveriam estar, queridos, sendo supervisionados pelo inimigo. Os Midianitas, com certeza, estavam cuidando de todas as áreas de Israel. Mas olha aqui, Gideão no meio desta crise, ele vai tomar um posicionamento que vai chamar a atenção de Deus. Observe, primeiro, todos os homens estavam escondidos. Todos os homens estavam em cisternas, cavernas e fortificações que segundo a palavra de Deus, eles mesmos construíram para eles. Mas onde que estava Gideão? Gideão estava colhendo trigo. Gideão estava indo onde o inimigo, olha aqui, havia proibido entrada. Onde o inimigo estava supervisionando. Gideão, ele rompe o limite que o inimigo coloca. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Na minha e na tua vida, no tempo de crise, a gente vai ter que aprender a romper limites. O inimigo, ele vai dizer, não, você não vai fazer isso, porque não lhe é permitido. E você vai dizer, no poder do nome de Jesus, eu vou fazer sim. O inimigo vai querer e amedrontar a ponto de você ficar escondido no tempo de crise. Mas o que é que você vai fazer? Você vai se levantar e você vai trabalhar naquilo que é teu. Você está entendendo? Aqui a Bíblia está nos falando que, enquanto todos estavam escondidos, Gideão estava trabalhando no que era dele. Deixa eu declarar sobre a tua vida. A crise não vai te parar. A crise não vai te deter. A crise não vai te estacionar no meio da crise. Você vai dar um jeito, mas você não vai, olha aqui, parar de fazer aquilo que está na tua incumbência. Iniciar aquilo que era a tua responsabilidade. Queridos, eu fico imaginando, talvez a casa de Gideão dependesse desse trabalho dele. Você está entendendo? Talvez pessoas dependem de você. E o seu trabalho não serve só para ti. Por isso que o inferno, ele tenta tanto te parar. Por isso que o inferno tenta tanto te impedir de prosseguir. Porque ele sabe, olha aqui, que o que você faz não beneficia somente a você. Mas beneficia a muitos que estão contigo. Então, olha aqui, rompa limites. Rompa fronteiras. Prossiga mesmo em meio a crises. Deus, ele te estrutura. Ele te capacita. E ele te fortalece. Para que você possa romper as crises. Para que você possa permanecer em movimento, em atividade. Mesmo quando o cenário é contrário. Você está entendendo? Declara aí, eu estou entendendo a palavra, Jesus. Eu estou entendendo a palavra, Senhor. Aramba, nabassore venede, canta labassore. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que Gideão pega o seu trigo e leva para onde? Para o lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Lagar é lugar de pisar uva. Trigo a gente leva para a eira. Mas com certeza, como era o período do trigo, como era o período do grão, as eiras estavam supervisionadas. Para que ninguém se apoderasse daquilo que o inimigo achava que era dele. Você está entendendo? O inimigo sempre vai querer, queridos. Olha aqui, o inimigo sempre vai tentar nos fazer acreditar que aquilo que é nosso pertence a ele. Para que nós não lutemos, para que nós não perseveremos. Mas eu quero declarar sobre a tua vida. O que é teu, você não vai dar de mão beijada para o inimigo. O que é teu, você não vai entregar na mão do inimigo, não. O que é teu, você vai lutar por ele, até mesmo em tempos de crise. Observe. Como Gideão, ele sabia que as eiras estavam dominadas pelo inimigo. O que é que ele vai fazer? Ele lembra, não é tempo de uva. Os inimigos não vão estar nos lagares. Porque ele nem imagina que alguém vai levar o trigo para o lagar. Porque não é o lugar apropriado. Então, eu vou usar exatamente aquilo que está descoberto pelo inimigo. Eu vou usar aquilo que o inimigo não espera. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que a Gideão fez? Ele surpreendeu dentro da situação. Papai está dizendo para você, surpreenda. Veja qual é a área. Olha, que você pode agir, ainda que não seja mais oportuna. Ainda que não seja mais favorável. Mas é a que você tem para trabalhar. Então, trabalhe nela. Você está entendendo? Gideão, olha que ele não tinha a ferramenta certa. Mas ele tinha uma ferramenta. Ele deu um jeito de trabalhar com ela. Você pode até não ter o espaço certo, a ferramenta certa, a oportunidade certa. Você pode até não ter. Mas se você aprender a usar o que você tem, pode ter certeza de uma coisa. Ei, o final dessa história vai ser surpreendente. Gideão usou o que ele tinha. Use aquilo que você tem. Use aquilo que está ao alcance da tua mão. E você vai ver, olha aqui, que dá para fazer muita coisa com o que você possui. Você está entendendo? Deus está falando para você. Usa aquilo que você tem. Usa o que está ao alcance da tua mão. Usa a ferramenta que está à tua disposição. Sabe por quê? Porque com o tempo e na caminhada vai sendo acrescentado e aperfeiçoado. Mas comece e comece com o que você tem ao seu dispor. Observe só uma coisa. A Bíblia vai dizer que Gideão vai malhar o trigo no lagar. E Deus vai observar tudo. E a partir dali uma grande obra vai começar. Deus está dizendo para você nesta hora. Que enquanto você faz aquilo que está ao alcance das tuas mãos, Deus prepara, olha aqui, um cenário completamente novo para você fazer aquilo que você jamais imaginaria que pudesse fazer. Você está entendendo? Então faça o que você pode, porque dentro dessa história vai ter surpresa. E o que é teu não vai ficar nas mãos do inimigo, porque no meio da crise você vai trabalhar neste negócio. E Deus ainda vai acrescentar muito mais na tua vida. Você crê, toma posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. E aí E aí